Os peixes-lua são conhecidos por ganharem peso muito rapidamente numa dieta à base de medusas. A relação entre o tempo decorrido, T, em dias, desde que um peixe-lua nasce e a sua massa, M de T em miligrama, é modelada através da seguinte função. Muito bem, completa a seguinte afirmação acerca da porcentagem de variação da massa do peixe-lua. Há um aumento, ou uma diminuição, de uma certa porcentagem, que vamos colocar aqui neste espaço em branco, da massa do peixe-lua a cada dia. Então, uma coisa que sabemos logo de início, sabemos que o peixe-lua ganha peso, dizem-nos isso. E também podemos ver que, à medida que T aumenta, à medida que T aumenta, este expoente aqui vai aumentar. E quando temos um expoente que aumenta e uma base que é maior do que 1, a função cresce. Então, M de T vai crescer. Sendo assim, já sabemos que vai haver um aumento. Um aumento de uma certa porcentagem à massa do peixe-lua. Mas vamos pensar sobre quanto é que aumenta a cada dia. Primeiro vamos ver se conseguimos reescrever esta expressão. E vou focar-me apenas nesta parte aqui. Então, 1,35 elevado a T sobre 6 mais 5. Isto é a mesma coisa que 1,35 elevado a 5 vezes 1,35 elevado a T sobre 6. E isto vai ser igual a 1,35 elevado a 5 vezes 1,35 elevado a... Podemos separar este T sobre 6 como 1 sexto vezes T. Então, 1,35 elevado a 1 sexto. E, em seguida, isto tudo elevado a T. Então, agora, vamos pensar na nossa situação. Todos os dias, quando T aumenta 1 unidade, podemos dizer que usamos o valor da massa do dia anterior e multiplicamos-lo por uma razão. E atenção que a razão aqui não é 1,35. É 1,35 elevado a 1 sexto. Deixem-me desenhar aqui uma pequena tabela para isto ficar realmente mais claro. E toda esta manipulação algébrica que eu fiz foi apenas para simplificar. E, para agora, poder ter aqui uma razão elevada a um determinado expoente. Então, T e m de T. Com base nisto que eu acabei de escrever, quando T é 0, bem, se T é 0, isto aqui é 1. E, sendo assim, temos só a nossa massa inicial, que vai ser 1,35 elevado a 5. E depois, quando T é igual a 1, vai ser a nossa massa inicial, 1,35 elevado a 5, vezes a razão, vezes 1,35 elevado a 1 sexto. E, quando T é igual a 2, vamos apenas multiplicar o valor que tínhamos em T igual a 1. Vamos apenas multiplicar isso por 1,35 elevado a 1 sexto novamente. E, assim, todos os dias, o valor está a aumentar por um fator que é a nossa razão, 1,35 elevado a 1 sexto. E, na verdade, deixem-me tirar a calculadora. Estes exercícios permitem o uso da calculadora. Por isso, 1,35 elevado a... Abre parênteses, 1 sexto. Então, 1 a dividir por 6. Fecha parênteses. É igual a... Bem, aproximadamente... Aproximadamente 1,051. Então, isto é aproximadamente 1,051. Então, podemos dizer que isto tudo é aproximadamente 1,35 elevado a 5, vezes 1,051 elevado a T. Sendo assim, a cada dia que passa, esta função cresce por um fator de 1,051. Bem, crescer por um fator de 1,051 significa estar a aumentar um pouco mais de 5%. A cada dia, a massa aumenta 0,051, que corresponde a 5,1%. E, se arredondarmos esta percentagem às unidades, podemos dizer que há um aumento de 5% na massa do peixe-lua a cada dia. E, se arredondarmos esta parte?